O que é isso? É claro que eu tô sozinho e isso nunca vai mudar Mas você só me enchendo e tá na hora de viajar Enquanto eu tô bebendo e de até tirar Isso me leva até você, mas quero me afastar Sua até parece amor, mas só consigo me odiar Só consigo, só consigo me odiar Sei que eu jogo pra perder, mas eu queria ganhar Sua até parece amor, mas só consigo me odiar E te odiar Festa com os amigos, então bora celebrar Sei que hoje eu vou pro baile É melhor se preparar Seu amor já tá perdido Eu não quero encontrar Não 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 Eu não quero ficar E é só desse jeito que eu quero ficar Não Não Outra sexta foi pro lixo Outra sexta foi pro lixo Mas não venha me julgar Para Os meus amigos tão perdidos Tchau 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 Tchau